A Ti, Senhor meu Deus, levanta os olhos meus, ouve clamar. Nunca me deixe só, levanta-me do pão, dê-me, Senhor, tendo a pôr Teu amor. Concede ao coração, força e resolução. Seja de fraco amor, por Ti, meu Salvador. Meu Rei e Benfeitor, eterno ser. Amém. No mundo da vida aqui, nem sempre me sorri, nem satisfai. Transforma a escuridão, renove a Tua mão. O índigo coração é da minha paz. Amém.